Podem comemorar, torcedor do Botafogo, Zahravi é o novo jogador do Botafogo. Diego, não vi em lugar nenhum, sai lá no Transfer Market, que ele aceitou a proposta, o contrato foi enviado. Ah, Diego, mas ele ainda não assinou no celular na rede social do Botafogo. Mas ele já é jogador, ele já aceitou jogar no Botafogo, contrato de dois anos, e é oficial sim. Zahravi é o novo jogador do Botafogo. É uma boa notícia. Numa mesma notícia, Marçal também chega no Rio de Janeiro, já para assinar contrato, e também é jogador do Botafogo. A gente já tinha trago essa informação há uma semana atrás. Claro que nem todos os canais publicam, porque tem a situação de esperar ser oficial. Mas aqui a gente já traz para vocês que Zahravi é o novo jogador do Botafogo. A diretoria queria trazer essa alegria para o torcedor, depois desses resultados ruins. Hoje tem um jogo extremamente difícil. Estou até pensando em abrir uma live daqui a pouquinho, daqui a seis horas, para a gente fazer o esquenta. E Zahravi é o novo jogador do Botafogo. Chega o contrato de dois anos, agora a gente tem um centroavante, um cara que se a bola cair ali, vai para a rede. E estou muito feliz, acho que o Botafogo tem que fazer isso mesmo. Eu tenho até uns áudios aí do meu primo, né, conversando com ele, e já está indignado. Já tinha chamado Luiz Castro de professor pardal. Mas é uma notícia bem importante, é uma notícia que realmente eu trago com muita alegria para você, torcedor. Então se inscreva aqui no canal. Quem sabe a gente vai fazer uma live aqui. Não vou confirmar, mas a gente quer fazer uma live aqui, seis horas, seis e dez, para a gente tirar logo essa ansiedade do jogo do Botafogo. Valeu! Valeu!